Esta é a cópia de um ofício assinado pelo delegado-geral James Guerra que determina o deslocamento de agentes de polícia para o comando-geral do corpo de bombeiros. No ofício há uma escala que determina o distrito e a data do revezamento. Foram determinados o remanejamento de policiais do segundo, terceiro, quinto e sexto distritos. Isso caracteriza desvio de função e também estar se passando por cima de uma ordem judicial que diz taxativamente que a custódia de prisos não é feita por policiais civis, mas sim pelo sistema prisional. O sindicato dos policiais civis apresentou uma ordem de serviço do sexto distrito com a escala de revezamento dos policiais que seria uma prova concreta do chamado desvio de função. De acordo com o sindicato dos policiais civis do estado, a ordem de serviço assinada pela delegada do sexto distrito policial determinando o deslocamento de policiais para o comando-geral do corpo de bombeiros para reforçar a segurança dos acusados de envolvimento na morte do ex-vereador de São Julião, Emílio Reis estaria sem fundamentação legal e em desacordo com o estatuto dos policiais civis. O sindicato já enviou um ofício ao juiz da segunda vara das execuções penais de Teresina José Vidal de Freitas Filho pedindo a instauração de um procedimento administrativo para apurar as denúncias. O delegado-geral James Guerra disse que a medida foi necessária porque o acusado foi preso em uma operação da polícia civil é considerado uma peça-chave na investigação e não pode ser levado para uma delegacia. Fazemos isso por conta de ser um preso cuja responsabilidade de custódia recai sobre a polícia civil e a gente sabe que essa não é uma atribuição direta da polícia civil mas é uma atribuição que a gente vem fazendo aguardando aí que a decisão judicial de retirada dos presos da capital seja cumprida.